MÁRTIRES DO SENHOR Mártires do Senhor Louvai o Senhor Nas alturas Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Na Assembleia dos Santos MÁRTIRES DO SENHOR Louvai o Senhor Nas alturas Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Para todos vós, irmãos e irmãs, que rezais connosco através da internet Uma saudação especial neste dia em que celebramos o martírio da mártir Santa Águeda e pedimos para nós a sua intercessão Para dignamente celebrarmos os santos mistérios reconheçamos que somos pecadores Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Senhor, te entre pietra de nós 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 Concedei-nos, Senhor Os dons da vossa misericórdia Por intercessão de Santa Águeda Que soube agradar-vos pela conserração da sua virgindade E pela coragem no seu martírio Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Leitura da Epístola aos Hebreus Irmãos Permanecei no amor fraterno Não esqueçais a hospitalidade Porque graças a ela Alguns, sem o saberem Hospedaram anjos Lembrai-vos dos prisioneiros Como se estivésseis presos com eles Lembrai-vos dos que são maltratados Porque vós também tendes um corpo O matrimónio seja honrado por todos E o leito conjugal sem mancha Porque Deus julgará os impuros e os adultos O vosso modo de proceder seja desinteressado Contentando-vos com o que possuís Porque Deus disse Eu não te abandonarei Nem te desampararei Assim, poderemos dizer confiadamente O Senhor é por mim Nada temo O que poderão fazer-me os homens Lembrai-vos dos vossos chefes Que vos anunciaram a palavra de Deus Considerei o êxito da sua carreira E imitai a sua fé Jesus Cristo é sempre o mesmo Hoje e ontem E por toda a eternidade Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor, reménye-vos O Senhor, reménye-vos O Senhor, reménye-vos O Senhor é a minha luz E a minha salvaçao O Senhor é a minha luz E a millione salvaçao O Senhor é protetor da minha vida De que eu tenho medo O Senhor é minha luz E minha salvação Se o exército me vier cercar O meu coração não temerá Se contra mim travar em batalha Mesmo assim terei confiança O Senhor é minha luz E minha salvação No dia da desgraça Ele me esconderá na sua tenda Ocultar-me-á no recôndito do seu santuário E levar-me-á sobre um rocheiro O Senhor é minha luz E minha salvação A vossa face, Senhor Eu procuro O Senhor é minha salvação E minha salvação Aleluia 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 Felizes Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo o rei Herodes ouviu falar de Jesus Pois a sua fama chegara a toda a parte E dizia-se João Batista ressuscitou dos mortos Por isso ele tem o poder de fazer milagres Outros diziam É Elias Outros diziam ainda É um profeta como os antigos profetas Mas Herodes ao ouvir falar de tudo isto dizia João, a quem mandei cortar a cabeça Ressuscitou De facto Herodes mandara prender João E algemá-lo no cárcere Por causa de Herodíades A mulher do seu irmão Filipe Que ele tinha tomado por esposa João dizia a Herodes Não podes ter contigo a mulher do teu irmão Herodíades odiava João Batista E queria dar-lhe a morte Mas não podia Porque Herodes respeitava João Sabendo que era justo e santo E por isso o protegia Quando o ouvia Ficava perturbado Mas escutava-o com prazer Entretanto chegou um dia oportuno Quando Herodes no seu aniversário natalício O ofereceu um banquete aos grandes da corte Aos oficiais e às principais personalidades da Galileia Entrou então a filha de Herodíades Que dançou e agradou a Herodes E aos convidados O rei disse à jovem Pede-me o que desejares E eu te darei E fez este juramento Dar-te-ei o que me pedires Ainda que seja a metade do meu reino Ela saiu e perguntou à mãe Que hei-te pedires? A mãe respondeu-lhe Pede a cabeça de João Batista Ela voltou apressadamente à presença do rei E fez-lhe este pedido Quero que me deixe sem demora num prato A cabeça de João Batista O rei ficou consternado Mas por causa do juramento e dos convidados Não quis recusar o pedido E mandou imediatamente um guarda Com ordem de trazer a cabeça de João O guarda foi à cadeia Cortou a cabeça de João Batista E trouxe-a num prato A jovem recebeu-a E entregou-a à mãe Quando os discípulos de João Souberam a notícia Foram buscar o seu cadáver E deram-lhe a sepultura Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs Ouvimos proclamar a boa notícia De que Jesus Cristo é sempre o mesmo Hoje, ontem e por toda a eternidade Jesus Cristo é sempre o mesmo Aquele que está no céu Que é Deus verdadeiro É o mesmo que encarnou no seio da Santa Virgem Maria E se fez homem Ele é sempre o mesmo Ontem, hoje e por toda a eternidade Ele é o centro da nossa fé Ao longo da história Muitos foram aqueles Que testemunharam a sua fé em Jesus Até de forma radical Dando a sua vida e aceitando a morte por ele Hoje, ouvimos o texto Da morte de João Batista Que disse acerca de Jesus Ele é maior do que eu Eu não sou digno De lhe desatar a correia das chandálias Ao longo da história Os santos deram o mesmo testemunho Celebramos hoje A memória da Virgem Mártir Santa Águeda Que preferiu morrer A negar o seu amor por Jesus A negá-lo A rejeitá-lo E hoje Somos nós Convidados ao testemunho do Senhor Ele é o mesmo De quem João Batista Deu testemunho Ele é o mesmo De quem Santa Águeda Deu testemunho Ele é o mesmo hoje Que pede O nosso testemunho E nós hoje Nos momentos tão dramáticos Que vivemos Podemos oferecer ao Senhor O testemunho do nosso silêncio O testemunho da nossa vida escondida Mas unida a Ele Há um episódio muito belo Da vida dos pastorinhos Quando estavam presos Em agosto de 1917 O Francisco dizia Que tinha muitas saudades Nossa Senhora E que provavelmente Não haveriam Naquele mês de agosto Porque estavam presos E não podiam vir aqui À cova da Iria No dia 13 Dizia Ele Que tinha muitas saudades Nossa Senhora Nestes dias Temos todos Muitas saudades Nossa Senhora E temos todos Muitas saudades Nossa Senhora Mas não por isso Vamos deixar De estar unidos a Ele Não por isso Vamos deixar De o testemunhar Não por isso Vamos deixar De o amar Ele que é o mesmo Hoje Ontem E por toda a eternidade Ama-nos Com um amor Que nem o hoje Nem o ontem Nem a eternidade Podem conter E por isso Nos entregamos A Ele E por isso Ontem E hoje E nos dias Que vivermos Neste mundo Peçamos-lhe Que Ele nos dê a graça De o amarmos E o servirmos Sempre cada vez mais Amém E o amarmos E o amarmos A fama de Jesus levou Herodes a pensar em João Batista, que tinha exercido grande influência junto do povo. Peçamos a Deus que o precursor a exerça também entre nós e digamos todos, ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis apostolicamente mais empenhados, para que mostrando um grande herdor de fé, saibam dialogar serenamente com todos os homens. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis da vida política do nosso tempo, para que trabalhem pela verdade e pelo bem público, particularmente pelo respeito da pessoa humana. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos de qualquer país, idade ou condição, para que se acolham mutuamente e sejam agradecidos, dando glória a Jesus Cristo, Filho Eterno de Deus Pai. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por cada prisioneiro maltratado, no corpo ou no espírito, para que sinta que o Senhor está com ele e não tema o que poderão fazer-lhe os homens. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas nossas paróquias e pelas do mundo inteiro, para que os critérios de vida e os valores das suas famílias não sejam os do mundo, mas cada vez mais as do Evangelho. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos, que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, fazei que na igreja do vosso amado Filho, haja muitos cristãos com a coragem de João Batista. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Oremos. Amém. Os dons que vos apresentamos na festa de Santa Águeda, vos sejam agradáveis, Senhor, como foi agradável a vossos olhos o combate do seu martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, o nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor, nosso Deus, Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue da gloriosa mártir Santa Águeda, Derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana E fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória, O céu, 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 Amém. Amém. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinda, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por que nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os Santos Francisco e Jacinta, Santa Águeda e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, irmãos e irmãs, Jesus é sempre o mesmo, hoje, ontem e por toda a eternidade, e é Ele que está verdadeiramente presente no altar. Convido-vos a todos a que nesta hora façais a vossa comunhão espiritual com um ato de fé profunda nos vossos corações, na presença do Senhor. Mesmo longe, Ele está sempre perto de nós. Mesmo sem podermos participar na Eucaristia, Ele está sempre perto de nós. Por isso, com um ato de fé, digamos ao Senhor que o amamos e que o queremos receber nos nossos corações. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. 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 Senhor, sois meu pastor, nada me falta. Façais-me repulsar em verdes braços. Às águas frescas me conduzis. E assim fortaleceis a minha alma. Beberão o cálice do Senhor. Beberão o cálice do Senhor. E tornaram-se amigos de Deus. Amigos de Deus. Pelos retos caminhos me guiais. Levado pelo amor ao vosso nome. Mesmo passando, falas sombrios. Não temo porque vós estáis comigo. Beberão o cálice do Senhor. Beberão o cálice do Senhor. E tornaram-se amigos de Deus. Amém. 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 Oremos. Senhor, que glorificaste Santa Águeda com a dupla coroa da virgindade e do martírio, concedem-nos por este sacramento a graça de vencermos corajosamente todo o mal e de chegarmos à glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor volta-se para o coração materno de Maria porque nela encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos cantando. A Vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não despreceis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, que a Virgem gloriosa e bendita nos protege e nos guarda. confiemos sempre nela e não desanimemos porque sabemos que ela está sempre connosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe-vos Deus Todo o mundo a louvo para se salvar, Die chosemos do mundo a louvo para se salvar, Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Deus temia-la e pur. Abençoe-vos Deus todo-Nato, Abençoe-vos Deus todo-Nato, Abençoe-vos Deus todo-Nasso, Abençoe-vos Deus todo-Nato, Abençoe-vos Deus todo-Nato, Amém.